Olá pessoal, eu sou Gleiciane Bastos e hoje estamos aqui em Orolândia para a inauguração da creche Delma Miranda Diógenes. Estamos aqui para ouvir a opinião de todas as autoridades locais e familiares presentes. Senhor Antônio, o que essa creche simboliza para a educação da comunidade de Orolândia? Simboliza um marco importante para a educação das crianças, para a formação inicialmente delas, para a contribuição dos pais, poderem trabalhar, melhorar a renda familiar e garantir que essas crianças cheguem na escola bem nutridas, já bem educadas com relação ao convívio social com outras crianças. A senhora pode falar um pouquinho para a gente o que a creche Delma Miranda Diógenes oferece pela educação do município? Falar dessa creche aqui é falar de uma realização de um grande sonho, né? Sonho da população, sonho para as crianças, sonho para os pais. A creche hoje é o maior presente que a educação de Orolândia poderia receber. Pedagogicamente, aqui a creche, os espaços da creche vão oferecer às crianças, né? Um ambiente onde os professores, coordenadores vão poder ter espaços de desenvolver um údico, né? O aprender com o údico, que nessa faixa etária é muito importante para esse público, para as crianças. Aqui nós vamos estar conhecendo crianças de 2 e 3 anos. Pode falar um pouquinho para a gente quais as suas expectativas sobre essa nova creche? A estrutura, aparentemente, né? A gente entra, vê que ficou um ambiente muito agradável. E a expectativa é só as melhores, porque eles já realizam um excelente trabalho. Sou muito feliz pela inauguração dessa nova creche. A gente estava em um espaço improvisado, né? Na Rua da Honguranas. E viemos para cá hoje para inaugurar. E fico muito feliz. O senhor pode dizer para a gente o que o senhor acha, tendo o nome de Delma Miranda Diógenes, sendo eternizado nesse espaço de educação? A ilha é um momento de muita alegria, porque isso veio a acalmar mais o sofrimento, a perda dela. Então, o nome dela está eternizado aqui nessa creche e isso vai fazer com que o nome dela não seja jamais esquecido. E lembrado pelo trabalho que ela fez na educação infantil. Isso é o mais importante. E essa foi a inauguração da creche Delma Miranda Diógenes. Um espaço feito para mudar a vida de crianças e famílias de Eurolândia. Fica claro o compromisso da comunidade e a preocupação na educação da próxima geração. Foi isso. Agradeço a todos os presentes e muito obrigada.